A gente continua apresentando jogadores do ACP Mais um jogador que será apresentado aqui pela equipe show de bola O Welker Vai falar aqui o que pretende aqui em Paranavaí Seja bem vindo na cidade Welker Muito obrigado Quando recebi a proposta para mim vir para cá Foi um desafio também muito grande para mim Que eu nunca tinha vindo jogar no Paraná Não sei como é que funciona aqui, não sei como é que é Só que eu cheguei aqui e vi como é que era Os treinamentos e tal, estou gostando muito E espero começar esse campeonato A gente começa com o pé direito e já estou treinando bem Você é volante, Elker? Então, eu sou o segundo volante e gosto de jogar também de meia Na posição do meio assim eu jogo Uma característica sua que você pode passar para os ouvintes? A minha característica é que eu sou veloz, bem taticamente E estou me aprimoriando na marcação também E é um jogador rápido também, né? De vez em quando você gosta de chegar lá, né? É assim, sempre quando eu tenho uma oportunidade sim Eu gosto de atacar, gosto de chegar também Se tiver oportunidade, fazer gol também Fala um pouquinho do seu histórico aí Parece que você tem uma boa experiência já, né? Então, eu comecei na categoria de base do Botafogo, Gibeirão Preto E depois de lá eu fui para o Polé Brasil Aí depois escutei